E o nosso assunto a partir de agora está alinhado ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, sobre saúde e bem-estar. Quero lembrar que o Sistema Sagres de Comunicação apoia a Agenda 2030 da ONU e o nosso assunto agora está alinhado com o ODS-3. E o nosso assunto é sobre inteligência artificial. E a IA pode ser entendida como um sistema capaz de simular a inteligência humana com o auxílio de dados. E para detalhes, para a gente discutir sobre esse assunto e entender também como que a inteligência artificial pode ajudar no combate de doenças e pandemias, nós recebemos a partir de agora o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o Francisco Rodrigues, que já está aqui conosco na nossa tela. Professor Francisco, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Oi, tudo bem? Boa tarde para vocês. Professor, explica para a gente, de uma forma mais detalhada, o que seria essa inteligência artificial e como que ela funciona? A inteligência artificial pode ser entendida de duas maneiras diferentes. Uma maneira que a gente vê é quando você desenvolve esses robôs, veículos autônomos. Então, a gente vai ter dispositivos que teoricamente são inteligentes, que vão executar tarefas de maneira automática. Mas também há uma outra inteligência artificial que é menos conhecida, que é aquela que, na verdade, ajuda a gente a predizer, de certa forma, o futuro. Ou seja, ela ajuda a gente a entender o que vai acontecer. Então, ela seria, em vez de um robô, a gente pode pensar que ela é como se fosse uma bola de cristal. Ela vai conseguir ajudar a gente a entender o que pode acontecer. E aí ela está presente em quase tudo. Ela está presente desde a internet, quando a gente faz uma busca no Google, ou no site do Amazon, por exemplo, e a gente recebe várias sugestões de compra, sugestões de vídeo na Netflix. Tudo isso inclui inteligência artificial. Ela está presente também na medicina, quando hoje nós fazemos diagnóstico automático de doenças, usando com isso o computador. E ela está presente também nessas predições que a gente ouve com relação ao COVID. Então, quando a gente ouve sobre o número de mortos que a gente vai ter, o número de casos que a gente vai ter nas próximas semanas, tudo isso está embutido em inteligência artificial. Então, na verdade, seriam programas de computador que nos ajudam a, olhando o passado, tentar predizer o futuro. Professor, quando a gente fala sobre inteligência artificial e a pandemia da COVID-19, atualmente, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é de segunda onda, já tem um ano que nós estamos vivendo a pandemia. As inteligências artificiais, elas podem ajudar de alguma maneira, agora sim, no meio da pandemia, alguma espécie de avanço. Isso já ajuda mesmo, né? Nesse período que nós estamos vivendo, ou teria que ter sido feito lá no início? Na verdade, essa inteligência artificial, como ela usa dados, então a gente precisaria mesmo de um período para a gente coletar esses dados, e esses dados podem nos ajudar a fazer essas predições. Mas ela vem a ser usada de diversas maneiras que não aparecem tantas vezes. Então, por exemplo, quando um paciente hoje vai para um hospital, há equipes, principalmente em São Paulo, em que eles analisam o histórico do paciente, analisam como que aquele paciente chegou, e eles tentam predizer se aquele paciente vai evoluir, por exemplo, para um caso de UTI ou um caso mais sério. Então, a inteligência artificial está sendo usada dessa forma, para tentar predizer como que aquele paciente vai evoluir. Ela está sendo usada também para diagnóstico. Então, por exemplo, há trabalhos que hoje tentam fazer o diagnóstico de COVID-19, baseando-se em exames de sangue. Por quê? Porque é um exame muito barato, que qualquer país pode realizar. Então, com isso, a gente extrai amostras desse paciente, e a partir do uso de um programa de computador, ou seja, de inteligência artificial, a gente pode tentar predizer se aquele doente vai ter uma doença, quer dizer, vai dizer se ele tem a COVID ou não. E, além disso, tem sido usado diversas maneiras, diagnóstico, desenvolvimento de novas drogas também tem sido usado. Então, dado que a gente tem um conjunto de remédios já aprovados, quais remédios talvez funcionem? Então, tudo isso já está sendo usado desde o diagnóstico, predição, tentar alocar, por exemplo, como que a gente vai distribuir os medicamentos, como a gente vai distribuir os recursos, tudo isso já está sendo usado com inteligência artificial. Então, hoje, ela já é uma realidade, e ela vem ajudando muito a gente enfrentar essa pandemia. E quanto de, aliás, o poder de computacional que a gente tem agora, ele é suficiente para possíveis projeções de futuras pandemias pelo mundo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, hoje há muitos trabalhos, cientistas estão trabalhando bastante nisso. Então, a gente tem recursos computacionais para isso. E com a coleta de dados, hoje, ela está muito mais forte. Ou seja, a gente tem muito mais dados disponíveis. E a grande pergunta hoje são essas mutações. A gente está tentando predizer o que vai acontecer com esse vírus. Então, se a gente conseguir predizer qual é a próxima mutação, por exemplo, do vírus, a gente pode começar a fazer uma vacina já. E aí a gente não precisa esperar. Ou seja, se a gente conseguir se antecipar, desenvolvendo, por exemplo, uma nova vacina, baseando-se nas próximas mutações possíveis do vírus, a gente pode, já está preparado, e quando surgir essa mutação, numa certa cidade, a gente vacina todo mundo daquela cidade, a gente consegue aniquilar, então, a propagação da doença. Então, quer dizer, hoje temos recursos computacionais, temos dados, e com a pandemia, a gente está coletando cada vez mais informações, e com o tempo, nós estaremos cada vez mais preparados para as próximas pandemias. E qual é o papel dessa inteligência artificial no desenvolvimento de vacinas? Falando que a gente está precisando da vacina contra a Covid-19, suficiente para vacinar toda a população. Esse é um outro estudo também, que já deveria ter sido feito, mas, infelizmente, a maioria dos países não estão preparados para isso, que é o seguinte, quando nós temos a propagação do vírus, no fundo, a gente tem uma rede de contatos. Essa rede que seria, por exemplo, uma rede do Facebook. Quando você olha as pessoas no Facebook, as pessoas estão conectadas. Então, a gente tem essa rede de contatos físicos, e se nós conseguimos coletarmos essa rede de contato físico, a gente vai fazer o quê? A gente vai poder determinar quais as pessoas têm que ser vacinadas de forma a bloquear a propagação da doença. Então, quer dizer, isso pode ser feito no computador, a gente pode simular esse cenário, e, infelizmente, a gente ainda não tem dados sobre essa rede de contatos físicos. Então, hoje, estão sendo desenvolvidos aplicativos de celular que permitem que, quando duas pessoas chegam próximas, indicam uma conexão entre elas. Quando as pessoas estão infectadas, indica quem está infectado. Então, a gente já tem esses aplicativos de celular, mas eles estão ainda muito no começo. Então, a gente precisaria, realmente, de dados, de forma a saber quem está contactando com quem, quem está infectado, e, com isso, a gente determinaria quem tem que ser vacinado, de forma a frear essa doença da maneira mais rápida possível. Então, hoje, a gente está trabalhando com metodologias mais tradicionais. A gente está tentando priorizar os grupos de risco. Mas, eu espero que, nas próximas pandemias, a gente esteja mais preparado para vacinar os principais propagadores, que seriam os superpropagadores, e, com isso, tentar frear a evolução da doença. Professor Francisco, a gente citou sobre a questão das mutações. O senhor disse que é uma grande preocupação para desenvolvimento de vacinas, enfim. Mas, seria possível? O que seria necessário para a gente prever essa questão das variantes, das novas cepas da Covid-19, para, até, talvez, reduzir o contágio e, talvez, extinguir essa segunda onda que nós estamos vivendo? Isso. Esses algoritmos de aprendizado de máquina, que são inteligentes e oficial, eles trabalham com o quê? Eles olham o passado e, olhando o passado, eles aprendem e, com isso, eles tentam predizer o futuro. Então, seria, por exemplo, quando você tem uma criança e você mostra imagens de gato e cachorro, você fala, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato e cachorro. Ou seja, a criança vai aprendendo e, quando ela vê uma imagem nova, ela consegue fazer essa classificação. Então, a mutação é a mesma coisa. Como é que funcionaria? A gente vai olhando, o gene é uma sequência de aminoácidos, então, a gente tem uma sequência de letras, é como se fosse uma palavra, certo? Como se fosse uma sequência de palavras. Essa sequência, ela muda ao longo do tempo, ou seja, são as mutações que vão ocorrendo. Então, se a gente observar essa sequência, como ela está ocorrendo, esses algoritmos são capazes de aprender e, aí, eles conseguem predizer onde são as posições desse gene, ou seja, do vírus, na verdade, onde devem ocorrer essas mutações. Então, se a gente conseguir mais dados, porque é uma epidemia nova, a gente ainda não conhece totalmente a evolução do vírus. Mas, se a gente tiver mais dados com o tempo, nós vamos ser capazes de determinar onde, quais são as posições mais prováveis de ocorrência dessas mutações. Com isso, a gente vai determinar quais as mutações são as mais críticas, as mais graves. E, aí, a gente vai ser capaz de desenvolver uma doença antecipadamente. Porque essa vacina da Pfizer, por exemplo, que é uma vacina de RNA, o que ela faz? Ela simplesmente faz uma vacina baseada no código genético do vírus. Então, quer dizer, as mutações ocorrem no código genético. Então, se a gente souber como essas mutações vão ocorrer no futuro, nós vamos ser capazes de predizer. E, aí, se a gente consegue predizer, a gente desenvolve a vacina antes da mutação. Ou seja, quando ocorrer a mutação, a gente vai estar preparado. Então, esse vai ser o futuro, como que a gente vai tratar essas doenças infecciosas. Professor, e qual que é a relação entre ciência de dados e a inteligência artificial? Na verdade, é assim. A inteligência artificial, ela é algo mais geral, porque ela leva em conta desde desenvolvimento de robôs, desenvolvimento de veículos autônomos, drones que conseguem navegar sem nenhum controle. Ou seja, é uma área mais geral. E a ciência de dados, ela vem para tentar trazer conhecimento do conjunto de dados que a gente tem. Então, por exemplo, dado que a gente tem, as pessoas estão navegando na web, as pessoas estão usando celulares, as pessoas estão gerando dados a todo momento. Então, será que a gente pode usar isso de uma maneira efetiva e tentar, por exemplo, predizer de uma maneira mais precisa se uma pessoa vai ter uma doença? Por exemplo, no caso de medicina, o que se espera? O que se espera é que, dentro de 10 anos, por exemplo, nós sejamos capazes de tirar uma gota de sangue do indivíduo e dizer quais doenças aquele indivíduo provavelmente vai desenvolver. Então, hoje, esse diagnóstico é feito tanto em nível exame de sangue e ele chega até mesmo a diagnóstico de doenças mentais. Então, hoje, por exemplo, estão sendo desenvolvidos métodos em que você vai colocar um paciente num aparelho de ressonância magnética, esse aparelho vai mapear o cérebro daquele indivíduo e ele vai dizer qual é a chance daquele indivíduo, por exemplo, ter esquizofrenia. Então, quer dizer, antes da pessoa manifestar os sintomas, já vai ser capaz de dizer qual é a chance da pessoa manifestar os sintomas. Então, quer dizer, essa inteligência artificial vai surgir cada vez mais, vai se tornar cada vez mais comum e ela vai nos ajudar muito a melhorar a medicina e melhorar a nossa qualidade de vida. A inteligência artificial, então, ela é mais no sentido de prever o que nós podemos fazer do que no tratamento em si, né? É, no tratamento em si. É isso? Isso, exatamente. Então, na verdade, ela serve para duas coisas. Uma seria fazer o diagnóstico, determinar se a pessoa realmente tem a doença ou não ou qual é a chance dela desenvolver a doença no futuro e, além do que, ela pode ser usada também para verificar qual é o tratamento mais eficaz. Então, dado que você tem, por exemplo, no caso de diabetes, tem vários tratamentos e aí você pode coletar dados de diversos pacientes e verificar como que esses pacientes estão reagindo a esse tratamento. Então, com isso, você vai conseguir desenvolver uma maneira de determinar qual é o tratamento mais efetivo para cada paciente. Então, essa grande esperança é que no futuro a gente consiga realmente coletar uma gota de sangue do indivíduo e determinar quais são as possíveis doenças que ele vai desenvolver ao longo da vida. Então, isso vai ser uma coisa muito útil para a gente porque hoje a gente ainda não entende muito bem como as doenças ocorrem, né? E isso vai ajudar muito tanto no diagnóstico como no tratamento. Professor, e qual que é a diferença, né? Por exemplo, da gente criar um modelo para identificar doenças como a dengue, que tem um vetor, né? E doenças que são bacterianas ou virais. Há diferença no desenvolvimento? Como que funciona? Na verdade, sim. Porque os dois casos, claro, tem um vírus associado, só que no caso da dengue a gente tem um vetor que é um elemento intermediário. Então, quer dizer, os modelos, a matemática dos modelos é muito parecida, é praticamente a mesma, na verdade, o jeito que a gente constrói esses modelos. Só que o jeito que você tenta controlar essa epidemia é diferente, porque no caso do coronavírus ou da gripe, essas doenças que um indivíduo passa para o outro, a doença infecciosa, o que nós temos que fazer? A gente tem que olhar a rede de contato das pessoas. Então, se eu conheço a rede de contato, eu sei onde está cada indivíduo e aí, se eu quiser, por exemplo, determinar qual indivíduo eu vou vacinar, eu consigo encontrar automaticamente. Então, seria, por exemplo, no caso do Facebook, a gente tem espalhamento de fake news, eu posso identificar quem são os principais propagadores de fake news e aí eu posso falar para aquelas pessoas, olha, não propaguem antes de verificar. Então, isso é uma maneira. Então, quer dizer, a ideia é a mesma. Então, quer dizer, em vez de eu falar para a pessoa que ela não vai propagar, a gente vai vacinar essa pessoa para que ela não propague. No caso da dengue, a gente tem um elemento intermediário que é os mosquitos. Ou seja, a gente tem que controlar tanto a movimentação das pessoas, porque as pessoas podem levar a dengue de um lugar para o outro, mas a gente tem que também controlar a população de mosquitos. Então, ela acaba sendo, o controle acaba sendo mais fácil porque se as pessoas tomarem cuidados, como por exemplo colocar tela na janela, usar repelente, é muito mais simples a gente controlar a doença do que no caso do coronavírus, porque as pessoas não têm sintomas e acabam passando de uma para a outra. Então, mas teoricamente, usando a matemática e a computação é praticamente a mesma. E quando a gente fala de combate ao câncer, professor, de que maneira que a inteligência artificial ela pode ser utilizada, se ela pode ser uma ferramenta muito maior, muito melhor utilizada nesse combate ao câncer, procurando até a cura para a doença? Exatamente. Na verdade, os tratamentos hoje que fazem, que utilizam dados de câncer hoje em dia, então ele tem uma inteligência por baixo, porque o que acontece? No caso do câncer, ocorre uma mutação nos genes, numa célula humana, e essa mutação ela é não detectada pelo sistema imunológico. Então, essa célula cancerígena ela não é detectada, então ela vai se desenvolver e ela tem um mecanismo que ela não morre, então ela vai sempre se desenvolver cada vez mais. Então, o desafio hoje é fazer com que essa célula seja detectada pelo organismo. Então, o que essa vacina nova da Pfizer, por exemplo, vai ajudar? Nessa vacina, a gente simplesmente insere o código genético dentro de uma casca proteica e esse código genético ele é injetado na pessoa que vai fazer com que o sistema imunológico desenvolva a defesa contra aquele vírus. No caso do câncer, o que se espera futuramente é fazer um processo parecido. Então, a gente vai ter uma célula normal e uma célula cancerígena. Essa célula cancerígena ela é praticamente igual à normal, então ela tem apenas alguns defeitos, algumas mutações genéticas que o sistema imunológico não é capaz de pegar. Se nós aprendermos melhor como editar essa sequência genética a gente vai ser capaz de fazer o que? A gente vai, então, editar essa sequência da célula cancerígena, vai injetar no indivíduo, o indivíduo vai desenvolver anticorpos para aquela célula defeituosa. Então, com isso, é esperado que esse tratamento, que seja um tratamento parecido com a vacina do coronavírus, ele ajude no tratamento do câncer. Então, hoje há muitos estudos e o grande problema hoje do câncer é exatamente esse, saber onde vão ocorrer essas mutações e o que elas implicam. Então, no fundo, vai ser também uma rede, assim como a gente tem a rede de contatos sociais, vai ser uma rede de genes. E aí, esses genes, eles estão se comunicando. Então, uma pergunta básica é quais os genes que a gente vai atacar de forma que a gente consiga destruir essa comunicação e matar essa célula cancerígena. Então, essa indigência artificial, ela é fundamental nesse tratamento de câncer também. Ela espera-se que ela ajude a revolucionar todos os tratamentos que a gente tem hoje. Professor Francisco, outro ponto. Esses modelos de predição, eles também podem ser utilizados em outras áreas de conhecimento, por exemplo, finanças. Há uma preocupação muito grande com a economia nesse período da pandemia que nós estamos vivendo, com a saúde, mas também com a economia. Então, esse modelo de predição, eles podem ser utilizados em outras áreas? Sim. Na verdade, esses modelos são usados desde biologia, por exemplo. A gente pode tentar predizer como que uma cadeia alimentar, um ecossistema, ele é frágil se alguma espécie for removida, alguma espécie for extinta. A gente pode estudar redes sociais, propagação de epidemias. A gente pode usar falhas em sistemas elétricos. Então, por exemplo, dado que vai correr uma falha no Brasil, ela vai desencadear um breakout? Como que seria? Qual é o efeito dessa falha? Então, a gente pode também estudar a economia. No caso da economia, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as empresas, elas estão trocando recursos. Então, por exemplo, uma empresa vende para outra, uma empresa de automóvel, por exemplo, ela compra peças de diversas outras empresas. E aí, a gente pode analisar como que o sistema também está se comunicando e como que a falência de uma empresa leva à falência de outras empresas. Então, é como se fosse realmente uma epidemia. Então, uma empresa, se ela vai à falência, ela para de comprar de outra empresa que também pode ir à falência. Então, vejam que o sistema é muito parecido. E hoje, há vários grupos fazendo estudos com dados econômicos e a ideia é tentar predizer como que a epidemia está afetando a economia também. A gente sabe que afetou muito, mas os dados recentes mostram que está ocorrendo uma retomada, mas ainda está lenta. Mas esses estudos são fundamentais para entender também isso. Então, a gente entende, a gente estuda desde processos biológicos, sociais, até processos econômicos. Então, tudo isso a gente estuda que é uma área chamada sistemas complexos e a gente usa o mesmo conjunto de ferramentas para isso. Nós estamos conversando com o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o Francisco Rodrigues. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para o senhor e até a próxima. Obrigado e boa tarde para todos vocês. Este é o professor Francisco Rodrigues do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP. A entrevista na íntegra você confere lá no nosso site o sagresonline.com.br do Instituto de Ciências e de Computação do Instituto de Ciências e de Computação